Oi gente, no vídeo de hoje vamos fazer uma torta de frango, super fácil, com a massa bem gostosa, tá? E você pode até substituir o recheio por outro que você mais gostar. No liquidificador vamos colocar 4 ovos, meia xícara de óleo. Vou colocar também uma xícara de leite, tá pessoal? Lembrando que a minha xícara tem 200 ml. E uma xícara e meia de farinha de trigo. Vocês gostam de torta salgada? Qual a sua torta favorita? Deixe aí nos comentários. Coloquei também uma colherzinha de chá de sal e agora é só bater bem. Acrescentei aí agora, pessoal, 2 colheres de sopa de amido de milho, tá? Aí pra bater junto com a massa e uma tampinha de fermento em pó. E é só isso, pessoal. Só bater mais um pouquinho e tá pronta a nossa massa. Como eu disse, você pode usar qualquer recheio, né? Nesse caso eu vou usar frango, olha só. Fiz um franguinho aí bem temperado, com cebola, cheiro verde, tomate, tá? Um franguzinho desfiado super fácil. Untei essa assadeira aí com margarina e farinha de trigo. E vou colocar metade da massa. Ela fica assim meio líquida mesmo, tá? Agora vamos espalhar aí o recheio. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, tá? Sempre tem vídeos novos por aqui e também deixe seu comentário. Coloquei o recheio, agora eu vou cobrir com o restante da massa. A gente passa a espátula pra ficar bem lisinho e tampar o recheio. E por fim vou salpicar o orégano, né? Pra dar aquele toque especial. Agora é só levar pra assar no forno pré-aquecido a 200 graus. Ficou por mais ou menos 40 minutos. E olha só que linda que ela fica. Super douradinha, bem saborosa. Hum, que delícia, pessoal! Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva e até os próximos. Tchau, tchau!